Oi gente, eu estou tão empolgada para compartilhar com vocês as minhas comprinhas, eu estou com esmalte lascado, dá um desconto porque é muita felicidade, já vou aqui falando para vocês, sim, comprei descolorante, socorro Deus mas primeiro eu vou mostrar as outras coisas para criar essa expectativa, mas ó, já comprei descolorante vai ter vídeo de descoloração, então já deixa o teu like, se tu ficou empolgada, já deixa um coraçãozinho aí nos comentários também, vamos lá, primeiro eu vou mostrar os presentinhos que eu ganhei da minha mana vocês lembram que eu estava me lamentando muito pelo valor deste óleo aqui da Euseb, 50 reais, né minha mana me deu, tá, o preço aqui nele, 49,90, que estava na promoção da Black Friday e não sei o que, gente 49,90 na promoção, né, porque o negócio custava 50, mas tudo bem, tá minha mana me deu, já estou usando, já senti bastante diferença no meu cabelo, já está bem melhor então depois eu posso até explicar como é que eu uso, vamos direto, rápido que eu quero chegar nos esse produto aqui é o meu primeiro produtinho da Lola Cosmetics, minha mana que me deu também no mesmo dia ela me deu esses dois, ela tinha um cashback na loja, então ela perguntou se eu queria alguma coisa e eu disse que eu queria esses dois produtinhos e ela me deu esse sim, estava, saiu mais barato porque ele está o que? Ai, nem sei quanto é que está aparecendo aqui, depois eu tiro uma foto bem de pertinho mas esse sim, eu me lembro que saiu por 39, por aí, e o valor dele era mais é um produto tão bonito, gente, ele tem uns glitter, não sei se vai aparecer, mas é muito brilhoso, tem glitter um perfume, ai, delicioso, e tem proteção térmica, foi por isso que eu quis comprar fui no supermercado, fazer a compra do mês, papapá, papapá, e eu tinha que comprar shampoo e condicionador peguei o shampoo, peguei o condicionador, era 30 e poucos cada um, imagina, gente, ia dar mais de 60 reais um shampoo e um condicionador, fazer o que? Eu tenho que lavar o cabelo, né? mas daí eu vi essa promoção aqui, ó, e esses dois, o shampoo e o condicionador saiam por 34, então era uma promoção que valia a pena, eu acho que é a primeira vez que eu vou usar o shampoo e o condicionador da linha Hialurônico, daí eu serve claro que o condicionador que eu ia comprar, que era mais caro, era maior do que esse que vem no kit esse kit aqui vem no condicionador pequeno eu usei muito a máscara, eu gostava muito da máscara se eu usei o shampoo, eu não comprei, deve ter sido lá na minha mana porque isso eu sei, eu nunca tinha comprado nem o shampoo, nem o condicionador eu vou ver aí nos meus vídeos se aparece o shampoo, o condicionador, porque eu não tenho certeza o shampoo é da embalagem grande já o condicionador é pequenininho, ó aqui 375ml, aqui 170ml saiu mais barato, então comprei, mas é uma pena que o condicionador é pequenininho, né? logo, logo eu vou ter que comprar outro condicionador de novo ai gente, porque que as coisas estão tão caras? socorro Deus! onde é que a gente vai parar? olha só, aqui está me gerando uma dúvida muito grande comprei no mercado também essa máscara aqui que é a Euseve Óleo Extraordinário que eu sou apaixonada por essa máscara eu adoro, é muito boa dá um resultado muito bom no meu cabelo eu ainda não usei, nenhum desses produtos que eu estou mostrando quer dizer, nenhum não esses dois eu já usei, muito bons mas os outros eu ainda não usei bom sempre que eu usei essa máscara eu gostei muito do resultado mas abrindo ela olha como é que ela é gente, essa máscara não era dourada e não tinha uns glitter? mudaram a máscara, gente mudaram até o cheirinho ai, não sei se eu gostei quer dizer, eu ainda não usei, né tomara que continue com aquele efeito maravilhoso no cabelo eu comprei por causa disso que meu cabelo está precisando de um produto maravilhoso vocês já sabiam disso? eu fiquei tão decepcionada porque eu não gosto quando mudam os produtos que eu gosto, né bom, agora chegou o momento tá, eu fiz um vídeo aqui conversando com vocês falando que eu não sabia se daria tempo de eu ficar ruiva até o Natal porque ruiva, sair do ruivo e ir por loiro, né se daria tempo de eu estar loira no Natal porque eu, né, tem que descolorir, pode manchada e tem que arrumar e tal, e eu estava assim muito na dúvida já estava me conformando que eu ia ter que comprar uma 9644 passar no cabelo de novo e lá por janeiro eu começar o processo de desbotar o cabelo tudo de novo pra ficar loira aí nos comentários ali primeiro veio um comentário é sério isso? e eu pensei, ah meu Deus, essa pessoa não gostou do meu vídeo socorro Deus mas aí foi chegando outros comentários da mesma pessoa e eu vi que ela estava muito empolgada deu, ainda bem então, assim eu não sei se foi a mesma pessoa que comentou disse, ah, depois que tu for pro loiro não volta mais pro ruivo ah, eu não posso garantir isso, gente porque vocês sabem que eu tenho um fogo na periquita que toda hora eu estou mudando a cor desse cabelo mas, agora eu vou pro loiro e eu fiquei tão empolgada que eu pensei assim ah, eu tenho descolorante em casa eu vou fazer isso agora o descolorante que eu tenho, no caso, é esse aqui ele é o quê? da Yamaha ó, Yamaha germe de trigo abre oito tons mas, gente, faz um tempão mais de muito tempo mas, desde que eu parei de descolorir eu acho que eu fiquei um ano ficando loira sem descoloração gente, isso aqui tem bastante tá cheinho mas, eu não tinha água oxigenada as águas oxigenadas que eu tenho em casa são as das tinturas ó, essa é da Beauty Color essa aqui é da Garnia Nutrice que, às vezes, eu compro a tintura e eu quero usar uma outra água oxigenada mais potente, né de uma volumagem maior ou menor então, eu, às vezes, não uso, né a que vem no kit e acabo guardando ai, tô muito empolgada eu sei, peraí deixa eu me acalmar pra explicar tudo pra vocês enquanto eu me acalmo já deixa um comentário aí de incentivo de boa sorte se tu ainda não deixou o like nesse vídeo por favor, deixa, gente porque eu vou tô ficando loira tá eu sei que muita gente gosta do loiro e também, assim tô nervosa preciso aí de um apoio moral deixa o like, por favor bom, então eu ia fazer descoloração com esse descolorante aqui com essa água oxigenada que eu tinha aqui e eu pensei não vai dar pra todo cabelo ainda mais que o cabelo tá bem ruivo olha eu pensei não vai dar eu vou ter que aumentar tá, com um creme em vez de fazer shampoo usada eu uso um creme conversando com a Patrícia e minha sobrinha é, tá, pode ser porque ela é da loucura junto comigo, né ela disse, olha sabe que que é uma loucura e tal mas tem como fazer conversando com ela eu pensei tem pouca água oxigenada aqui vou ali na farmácia e compro mais um pacotinho uso esse mais um pacotinho e mais uma garrafinha de água oxigenada até porque eu tenho só uma caixinha da Colestom e vocês lembram, né deixa eu abrir aqui ai, vocês lembram, né o meu choque quando eu vi que a bisnaga da Colestom é desse tamanho então eu pensei eu vou ter que comprar mais água oxigenada pra misturar aqui com a que já vem do kit pra render e dar pra todo meu cabelo lá fui eu na farmácia tinha água oxigenada mas era de uma marca que toda vez que eu usei detonou meu cabelo então não vou dizer a marca mas assim eu pensei não, não vou, né fazer isso com meu cabelo ai eu fui na lojinha de produtos pra cabelo mesmo que vende pra salão e tal que tem aqui no bairro próximo aqui do meu bairro não é no meu bairro é um bairro próximo mas dá pra ir a pé fui a pé quer dizer assim fui a pé porque eu estou acostumada a caminhar assim em longos percursos quando a minha irmã está aqui e a gente tem que ir nesse bairro ela sempre vai de carro comigo ela não topa com dar essa pernada que eu dei mas a pessoa tá louca pra fazer uma loucura no cabelo né fui nessa lojinha e ai vendo os descolorantes água oxigenada comprei pote descolorante eu vi esse aqui e perguntei pra moça lá que me atende sempre me atende quando eu vou naquela lojinha e ela me disse que é uma marca boa é Yamaha gente eu toda vez que eu usei o descolorante da Yamaha não estragou o meu cabelo tá e eu fiz aquela resenha do ametista da Yamaha ainda tá aqui no canal então sempre foi um descolorante que sempre deu bons resultados nos meus fios eu fiquei tentada em comprar o descolorante ametista da Yamaha mas na embalagem diz que ele abre em 8 tons e esse também da Yamaha abre 9 achei bonita essa embalagem ele é com ácido e alurônico então eu pensei vou comprar esse todo poderoso e misturar com esse aqui que tá guardado há mais de ano em casa né então o que eu fiz comprei dois pacotinhos acho que esses dois pacotinhos vão dar pra todo meu cabelo se faltar eu ainda tenho esse aqui que tá há séculos aqui em casa então ela disse que é uma embalagem nova eu não sei se ele é um produto novo por ter ácido e alurônico eu acredito que seja um produto novo da Yamaha e eu resolvi escolher esse também porque daí seria um novo descolorante que eu traria resenha aqui pro canal eu já trouxe o da ametista da Yamaha então pra que né figurinha repetida não vai completar o alvo por isso eu comprei esse aqui vocês já conhecem já usaram vai ter a resenha aqui porque vou descolorir o cabelo comprei água oxigenada da Yamaha também porque é uma água oxigenada que sempre deu muito certo com o meu cabelo nunca estragou comprei 30 volumes ela tem o que? água oxigenada cremosa 30 volumes com ômega plus o que será ômega plus? não sabemos mas deve ser bom senão eles não botaram no rótulo comprei uma duas três por quê? duas pra usar com esses pós descolorantes e a terceira pra usar com a colestol que eu já tenho aqui em casa pra aumentar né eu ponho a água oxigenada que vem no kit mais essa aqui que daí aumenta e vai dar pra todo o meu cabelo por que isso? porque é muito difícil encontrar a 121 eu passei na farmácia aqui perto de casa não tinha enquanto eu ia pra lojinha passei por várias farmácias várias não umas duas e não tinha ontem eu saí passei por várias farmácias daí sim foram várias e farmácias grandes e não tinha só no máximo até 81 então eu me conformei que eu ia ter que me virar com uma caixinha mesmo saí da loja dos produtos aqui de cabelo assim que eu comprei o descolorante eu saí da loja e ao lado tinha uma farmácia que eu ainda não tinha ido e eu pensei vou dar uma olhada gente tinha 121 agora tem duas gente do céu que emoção eu tô tão feliz eu fiquei tão feliz quando eu vi essa caixinha eu só tinha duas eu olhei pra moça que tava organizando a estante e disse ai tem 121 que é felicidade moça desculpa eu puxei a conversa do nada mas é que eu fiquei tão feliz que eu tinha que compartilhar minha felicidade a moça começou a rir e me disse que eles sempre tem ai será que é aqui em casa que eles sempre tem tem essa 121 mas às vezes tem só uma caixinha uma numeração que chega em menor quantidade pra eles mesmo então se eu chegar lá e não tiver quando eu precisar que é só eu falar com eles ali no atendimento que eles encomendam ou eles encomendam ou eles procuram em outras farmácias da mesma rede e mandam buscar então acabou também o meu drama de ai minha nossa agora eu vou passar 121 e depois não vou achar mais já tenho como comprar para as próximas vezes então é isso gente 121 da colestona descolorante água oxigenada não quis comprar 40 volumes eu até conversei com a moça lá na lojinha e ela disse ah não é melhor 40 volumes mesmo e pá acho que vai dar certo e eu até disse pra ela eu vou fazer agora porque eu quero ter tempo até o natal pra consertar se der errado dela ah eu quando vou fazer qualquer coisa no cabelo é assim também e daí ela deu uma risadinha e disse ah mas tu sabe fazer direitinho né não vai ter erro nenhum eu adorei a fé que ela botou em mim claro porque eu compro nessa lojinha há muitos anos já né mas assim eu me senti tocada ela confia em mim eu toquei uma pilha de nervos essas são as minhas comprinhas de cabelo então é o seguinte hoje é sábado hoje eu vou passar óleo de coco no cabelo fazer uma liquidação noturna e amanhã domingo de manhã eu to descolorindo o cabelo então amanhã tem vídeo de descoloreção aqui no canal então tu deixa like nesse vídeo já põe um aviso no teu celular que ao meio dia tu vai ver vídeo de descoloreção tu vai ver o descolorindo uma descoloreção global saindo do ruivo em direção ao loiro eu quero gente pelo amor de Deus eu quero muitas views nesse vídeo de descoloreção quero muitos likes porque assim tá flopando o canal de novo e eu vou fazer uma loucura cabelística porque eu quero é realmente mas né não vale a pena vocês darem um apoio moral vocês tem como dar mais de um like se vocês tiverem mais de uma conta sim no caso vocês podem dar um único like e me dar no mínimo umas 10 visualizações assiste umas 10 vezes esse vídeo da descoloreção aí pra me dar um número legal de visualização porque eu tô precisando tô precisando das visualizações tô precisando do apoio tá do incentivo quer dizer incentivo não né que eu já tô aqui pilhada pra fazer mas eu preciso sabe tipo assim se ano a gente tá contigo tô precisando amanhã amanhã tem vídeo de descoloreção deixa teu like aqui já te prepara pra me deixar um like amanhã também ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.